Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, é o seguinte, eu acho que agora o Big Brother Brasil 2019 começou, hein? Vocês acham, concordam comigo? Porque eu acho que vai ter uma polêmica aí em relação a essa votação, né? Agora sim, start, start para o Big Brother Brasil 2019. E nesse vídeo vamos revelar quem é que foi para o paredão. Então já galera, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu sempre falo aqui, mais de 80%, passo por aqui, se esquece de inscrever, então já se inscreve, inscreve logo e deixa o seu like, como eu disse. Muito bem galera, paredão formado, paredão triplo, tá certo? O Big foi e tocou no finalzinho ali, o pessoal já achava que era um paredão duplo e foi um paredão triplo. Então galera, direto e reto, vamos aqui informar que a líder Hanna votou no Gustavo. E na casa ficaram distribuídos os votos da seguinte forma, Diego teve um, Elana teve um, Ariane teve um, Isabela teve um, Rodrigo teve quatro e Paula teve cinco votos da casa. Portanto, pela casa, a Paula é quem foi votada. Mas no final, tocou o Big Fone, todos já estavam conformados com o paredão duplo. De repente, quem é que sai correndo para pegar o Big Fone foi o Michael, mas ele parecia até um atleta daqueles genianos lá. Enfim, ele correu foi muito e na hora de indicar, ele indicou a Ariane, depois ele deu até um abraço nela. Foi muito engraçado, ele botou um paredão e abraçou ela. Enfim, realmente, coisas do Big Brother Brasil. Ela acabou aí ficando bastante chateada, com certeza. O Thiago Leif entrou logo depois e eles aí acabaram, cada um fazendo a sua defesa para poderem continuar no Big Brother Brasil 2019. Então, galera, essa foi a formação. E amanhã aqui no canal, vocês vão acompanhar a enquete de quem será eliminado desses três aí. Não perde, então se inscreve logo, porque aqui sempre antecipamos. Quem será eliminado no Big Brother Brasil 2019, aqui no canal Hot Notícias.